Os treinos contra a Fonte não foi diferente dos outros. A gente sempre tenta focar contra o time que a gente está jogando, estudo adversário, para tentar sempre counterar o jeito deles jogarem. Então, a gente está focado diretamente contra a Fonte. Como capitão, acho que a gente nunca deveria esperar uma derrota. O jogo a gente está focado em vencer, afinal de contas a gente está só nesse campeonato. Então, o objetivo é sempre vencer. Se a gente vencer agora, a chance de a gente estar classificado é muito alta. Então, a gente não pode pensar diferente disso. Em relação às partidas presenciais, foi uma grande surpresa para mim, pela grande maturidade que os meninos têm, diferente da época da BRK. O pessoal tem uma maturidade muito grande, me surpreendeu muito a reação deles presencialmente. Isso fortalece bastante o time, a emoção durante o jogo facilita bastante. Então, a gente está bem preparado para esse jogo. Eu queria mandar um abraço para todo mundo que segue a Mérciles e me acompanha desde a época da BRK, que eu vim para a Pro League. Um beijo para minha mãe, para minha irmã e para meu pai, que me acompanham. Sempre me dão força para estar aqui. E aí, galera da fonte, não esquece de se matar o 9, tem mais 4.